Olá, cervejeiros e cervejeiras! Sejam bem-vindos a mais um Bebendo com Amigos. E hoje nós vamos degustar uma cerveja mística. Você sabe o que é quimera? Logo depois da vinheta. A quimera é uma figura mitológica. Ela é uma mistura entre dois ou mais animais. Em uma linguagem mais popular, a quimera faz alusão a uma mistura fantástica, absurda, constituída de elementos sem lógica e fora dos padrões. Pensando nela, a Bold Brewing resolveu misturar três cervejas. Uma Sour, uma Ipa e uma Fruit Beer. O resultado disso é uma Sour Ipa com fruta. É uma Sour e é uma Ipa. Curioso, né? A Bold é uma cervejaria de Fortaleza e tem o mestre cervejeiro Rodrigo Campos por trás das receitas. Esse cara foi um dos mais premiados cervejeiros de 2017. Eu já filmei algumas cervejas da Bold Brewing e eu vou deixar aqui um card com a lista dessas cervejas. Nessa primeira versão da quimera, foram utilizados os lúpulos citra e mosaic e a fruta goiaba. Por isso que ela se chama quimera guava. Mas vamos degustar essa cerveja aqui e ver o que ela nos entrega. Coloração dessa cerveja aqui é um amarelo bem opaco, totalmente turva, formação de espuma aqui bem pequena, mais ou menos aí quase um dedo. O aroma dessa cerveja aqui é perceptível logo na hora que a gente começa a servir ela. Mas vamos ver aqui mais de perto. Cara, essa cerveja, ela exala goiaba. Ela tem realmente uma potência mesmo de goiaba. Eles utilizam suco de goiaba, eles não botam a fruta não, mas aqui tem suco de goiaba. Essa cerveja também leva trigo e aveia na sua composição, até para que ela possa ter essa turbidez também. Claramente esse dry hope aí que eles fizeram de citra e mosaic também solta bastante notas cítricas, de frutas cítricas. A gente consegue perceber aqui um pouco de abacaxi, um detalhe de manga também lá no final. Mas a goiaba, ela sem dúvida nenhuma, ela é predominante no aroma dessa cerveja. É perceptível um pouco de acidez no aroma, já que ela também é uma sour. Mas vamos ver aqui como é que ela fica no sabor. Rapaz, meu amigo, Rodrigo Campos, você broca nas cervejas que você faz. Literalmente, eu nunca bebi uma cerveja da Bold que eu dissesse que era mais ou menos. Todas as cervejas são muito boas, muito fantásticas. E essa daqui me deixou muito surpreso, porque apesar de ser essa mistura mitológica, né? Essa coisa muito doida, muito absurda, ela é uma cerveja muito deliciosa. Pra um cara que não tá acostumado ou que não gosta de sour, porque acha que sour é uma cerveja muito ácida, eu aconselho você a provar essa cerveja aqui. Principalmente aqueles hiperos que são loucos por IPA e que não gostam de sour. Prove essa cerveja aqui, porque ela é uma cerveja diferenciada. É um ponto fora da curva, sem dúvida nenhuma. Então, é uma cerveja que tem sim a acidez de uma sour, mas não é aquela acidez que incomoda, não é aquela acidez muito forte. E ela tem uma drinkability muito boa, na minha opinião. A característica de uma IPA tá provavelmente na questão do amargor. Ele não é aquele amargor de garganta, aquele amargor de retrogosto, não, muito pelo contrário. Ele é aquele amargor apenas que fica na língua. Na hora que você prova ela pela primeira vez, você sente o amargor dos lúpulos, mas não é um amargor persistente. Pelo que eu vi aqui, eles só usaram os lúpulos no dry hop, principalmente. E a goiaba, interessante, que esse aroma de goiaba não é daquela goiaba muito madura. É daquela goiaba verde, que aqui no Nordeste, eu não sei aí na sua região como é que chama, a gente chama muito aqui na Bahia de Araçá. Então, aquela goiaba mais, uma goiaba da terra, uma goiaba mais selvagem. A goiaba verde mesmo. Não é aquela goiaba muito madura. Se vocês já provaram uma outra cerveja da Bold, que é a Berliner Weiss, a Psicodélique Berliner Weiss deles, que é de goiaba com pitaya, ali não, ali você tem uma goiaba madura, vermelha, muito forte. Aqui não, é aquela goiaba verde. Delicioso o sabor, delicioso a experiência de tomar essa cerveja. Você percebe, sim, a goiaba também no paladar. Como eu falei, o araçá, que realmente está me lembrando muito da minha infância, essa cerveja. Mas percebe também, por conta desse lúpulo citra e do mosaic, que presença, sim, de levemente de manga, um pouco de abacaxi também nela. Eu senti um pouco de melão também, mas tudo bem discreto, bem equilibrado. O que ressalva mesmo, o que sai, o que se sobressai mesmo, é essa coisa da goiaba. Ela é uma cerveja com 6% de teor alcoólico e os ingredientes dela são água, malte de cevada, flocos de aveia, malte de trigo, suco de goiaba, lúpulo e levedura. Realmente, essa cerveja é uma cerveja impressionante e eu digo altíssima drinkability, sem dúvida nenhuma. E eu pergunto para vocês, amigo, vocês já degustaram a Quimera Guava da Bold Brewing lá de Fortaleza? Eu queria que vocês deixassem seus comentários aqui, o que é que vocês acharam dessa cerveja ou o que é que vocês esperam dessa cerveja? Sei que muita gente aqui não gosta de sour ou ainda não teve contato com esse tipo de cerveja de altíssima qualidade, mas eu convido vocês, na primeira oportunidade, a provar essa cerveja e deixar seus comentários aqui. E a todos, boas degustas!